Olá, tudo bem com você? Começando mais uma edição do programa Alesp Conecta, sempre trazendo assuntos importantes com convidados muito especiais. Claro que nesse momento de pandemia, cada um na sua casa respeitando o isolamento social, mas sempre levando para você que está em casa o melhor conteúdo. Bem, hoje nós vamos falar sobre a importância dos exercícios físicos durante a quarentena. Para me ajudar a tirar várias dúvidas, eu convido a Carol Marsiglia. Ela é personal trainer e sempre atua nessa área, ajudando as pessoas a melhorar a condição física. Carol, seja muito bem-vinda e obrigado pela participação. Imagina, Daniel, eu que agradeço. Carol, acontece o seguinte, durante esse período de pandemia, que claro, pegou todo mundo de surpresa, muitas pessoas que tinham o hábito de se exercitar, acabaram tendo que mudar os seus hábitos, porque as academias de ginástica foram fechadas, até aquelas academias de prédios, dos condomínios também foram fechadas. Então essas pessoas precisaram mudar os hábitos. E eu te pergunto, pessoas que já se exercitavam, o que você tem visto na prática? Elas estão se adaptando, dando um jeito, se exercitando dentro de casa? Conta para a gente o que você tem visto. Bom, todos nós tivemos que nos adaptar a essa nova situação. Não só os alunos que praticavam atividade física em academia, como nós professores também, que tínhamos essa disponibilidade de ter todos os equipamentos à nossa disposição. Os alunos vêm se adaptando muito bem, muito bem. Eu sou personal, trabalho em condomínios e foi muito bacana a aceitação dos meus alunos para treinarmos em casa. A princípio deu medo, ficamos inseguros, como que vai ser essa prescrição de treino e agora passando praticamente 50 dias da pandemia, estamos muito bem adaptados. Legal, e como você bem disse, você é personal trainer e já atua bastante tempo nessa área. Só para que o público de casa entenda um pouco melhor, como é que você acabou entrando nessa área de educação física? Bom, a educação física era uma paixão minha desde criança, sempre pratiquei muito esporte e aí na formação decidi fazer educação física. O processo para você se tornar um personal trainer, basicamente é você entrar numa academia, fazer uma rede de bons relacionamentos e a coisa vai desenrolando, você vai conquistando o seu espaço, a confiança dos seus alunos e hoje, atualmente, eu trabalho em condomínios, não estou vinculada a nenhuma academia, atendo todos os meus alunos na casa deles. Então você, mais do que ninguém, teve que se adaptar para conseguir dar conta da demanda dos alunos. Me diga uma coisa, como você tem feito? A tecnologia tem ajudado você a continuar dando as aulas? Conta para a gente como é que é essa rotina. Sim, sim, olha, eu vou falar uma coisa, viu? Eu me sinto trabalhando como se eu estivesse, eu estou dizendo, no mundo antigo, né? Eu estou me referindo a antes da pandemia. Eu trabalho normalmente, todos os dias, as aulas iniciam-se às sete, sete e meia da manhã, a tecnologia tem ajudado muito, a gente tem usado esses aplicativos de videoconferência. No começo das aulas, eu não estava usando nenhum equipamento, o treinamento era basicamente com o peso do próprio corpo, utilizando muito do recurso do treinamento funcional. E depois, agora eu comecei a inserir uns exercícios com elástico, que têm sido superlegais, oferecendo resistência. E outra oportunidade que me apareceu é iniciar um treino com um grupo online, que também foi uma surpresa super agradável, e tem me deixado muito contente de poder levar essa possibilidade para quem estava sedentário. Isso é muito legal. Bem, já que você falou em sedentarismo, acho que eu gostaria de tocar em dois pontos que são importantes. Porque nós mencionamos no começo do nosso bate-papo, aquelas pessoas que já tinham o hábito de se exercitar em academias, inclusive levantando pesos, fazendo treinos um pouco mais exaustivos, essas pessoas, você acha que elas ficaram órfãs, digamos assim, das academias? Porque ainda que você esteja em casa, talvez você não consiga fazer exatamente os mesmos exercícios e treinos. Essa é a primeira parte da pergunta, por favor. Sim, eu acredito que para algumas pessoas tenha tido uma adaptação um pouquinho diferente, mudou um pouco o conceito do treino. Para quem está acostumado a fazer treinos pesados, de hipertrofia, com muita carga, pouca repetição, com certeza essas pessoas sentiram. Sentiram, sim, eu tenho certeza disso. Mas, isso não impede das pessoas continuarem atreendando. Então, assim, se uma pessoa estava acostumada a fazer um exercício com muita carga, o que ela tem que fazer agora? É avançar no número de repetições, levar o músculo à fadiga com muita repetição. Ela vai se sentir satisfeita. É uma adaptação. E funciona da mesma maneira. É só um estímulo diferente. É isso aí. Estou conversando com a Carol Marciglia, personal trainer. E, naturalmente, estamos analisando e fazendo algumas observações em relação à importância dos exercícios físicos durante a quarentena. Bem, falamos das pessoas, então, que já se exercitavam. Agora, em razão da pandemia, Carol, claro que os noticiários sempre falam da necessidade do sistema imunológico, da saúde estar em ordem, inclusive, para, na hipótese da pessoa contrair a Covid-19, estar bem de saúde faz com que a pessoa se sinta mais segura na possibilidade de contrair essa doença. Então, o que eu tenho percebido, há um movimento de pessoas que procurou, justamente, iniciar atividades físicas neste momento. As pessoas sedentárias, na verdade. E aí eu te pergunto, é recomendável começar a fazer exercícios físicos neste momento? O que você acha? Eu acho que, eu acho não, eu acredito, é fundamental que as pessoas venham se exercitar nesse período de pandemia. É a oportunidade para aquela pessoa que estava sedentária e usava a desculpa da falta do tempo para iniciar uma atividade física. Eu acho que é a oportunidade do momento. Então, você pode começar com os exercícios fáceis, leves e aumentando gradativamente. Eu tenho visto nas redes sociais bastante lives, bastante informação. Isso é muito interessante. E não só uma questão de corpo, né, Daniel? É uma questão de... O exercício físico te traz um bem-estar emocional. Então, mais do que importante você cuidar do seu físico, nesse momento, é cuidar da sua saúde mental. Porque é um momento bem difícil que nós estamos atravessando. E você se manter com a cabeça sã é primordial. Informação importante. Eu acho que esse dado é crucial. Cuidar do corpo também é cuidar da saúde mental. E imaginar, em tempos de pandemia, em que as pessoas ficam muito mais receosas, preocupadas, algumas, inclusive, com quadros severos de depressão sendo apresentados. Enfim, eu acho que essa dica é valiosíssima. É importante, sim, cuidar do corpo, porque certamente a saúde mental será impactada. Mas, enfim, aquela pessoa que nos assiste agora, não tem o hábito de se exercitar, pode ser considerado sedentário, ele deve começar como? Porque tem aquelas pessoas que falam, ah, eu gosto de fazer uma caminhada. Mas também algumas autoridades de saúde não recomendam caminhar ou correr na rua por conta da possibilidade de contágio. O que a pessoa pode fazer dentro de casa? Eu me lembro que você acabou de falar de exercícios funcionais, utilizando o próprio corpo, ou algum móvel do apartamento. Que dica a pessoa pode seguir? Bom, é importante nesse momento é a pessoa fazer uma prática de atividade, tanto de exercícios resistidos, quanto dos exercícios aeróbicos. Ou seja, tanto exercícios de musculação, quanto os exercícios aeróbicos. O que eu posso recomendar para uma pessoa que não faz nada? Usar uma cadeira, senta e levanta da cadeira, fazer um exercício de panturrilha para melhorar a circulação, fazer uma flexão de braço apoiado na mesa, que tem uma menor intensidade sobre o peitoral. Vamos lembrar que é uma pessoa sedentária, que não tem intimidade com atividade física. Então, procurar se respeitar, fazer uns saltitos, uns pulinhos, elevar um pouco essa frequência cardíaca, usar a percepção de esforço, percebeu que ficou ofegante, diminui, recupera, volta, inicia o exercício de novo, fazer uma série. Não precisa ter um grande volume, muito tempo, mas fazer um pouquinho todo dia. Tentar tornar isso um hábito. A caminhada na rua, realmente, nesse momento, não é recomendável. Não acho uma boa ideia. Então, assim, dentro de casa, tem uma gama de opções para você fazer os exercícios e eu recomendo que façam. Legal. É isso aí. Importante a pessoa também descobrir aquilo que faz bem, né? E procurar se exercitar, se alongar. Eu acho que essas são dicas valiosíssimas. Exatamente. Agora, eu também percebo, eu também percebo, viu, Carol, que, neste momento, muitas pessoas estão ansiosas e, enclausuradas, presas em casa, naturalmente, para respeitar o isolamento social, muitas pessoas têm relatado aumento de peso por conta de uma alimentação desregrada ou por conta do volume excessivo de comida que acaba sendo ingerida em casa. As pessoas, sei lá, acabam ficando paradas, assistem mais filme, mais televisão, ficam ansiosas e acabam comendo além da conta. Para aquelas pessoas que ganharam peso, você entende que, neste momento, para a pessoa readquirir a forma física anterior à pandemia, o mais adequado é manter uma rotina de exercícios físicos ou você entende também que uma readequação alimentar, neste momento, pode fazer a diferença? As duas coisas. Uma readequação alimentar é fundamental nesse momento. Fundamental. eu tenho visto mesmo, as pessoas estão comendo demais. Isso é por conta da ansiedade. Então, veja bem, se você praticar atividade física e ter uma alimentação adequada, isso vai ser o melhor dos mundos para a população. E a atividade física vai fazer com que você não aumente o volume de consumo de alimentos, que isso não é legal. é assim, agora parece que as coisas estão equilibrando um pouco, nós estamos entrando numa fase de, realmente, adaptação dessa situação. Não sabemos quanto tempo isso ainda vai durar. Então, no começo, eu percebi a devolução dos meus alunos, muito consumo de bebida, bebendo demais, tipo, ah, que legal, porque a princípio a gente achava que seria pouco tempo, então parecia uma semiférias, mas não é. Então, as pessoas estão bebendo, estavam bebendo demais, comendo demais e praticando um pouco a atividade física. Hoje, eu já percebi que as pessoas estão já equilibrando mais a alimentação, focando um pouco mais na atividade física, porque elas perceberam que a atividade física faz com que a alimentação fique mais adequada. Uma coisa vem somando a outra. E para aquela pessoa que estava sem fazer nada, nem se alimentando direito e nem praticando atividade física, a oportunidade está aí. É agora. Com certeza, é isso aí. Não podemos esperar, temos que cuidar da saúde, da alimentação, do corpo. Temos que cuidar da saúde, sim. Lógico. E não podemos ficar com a desculpa, ah, depois da pandemia eu começo. Não. Ah, é isso? Não dá para esperar. É um erro. Com certeza. Agora, Carol, você começou o seu bate-papo durante a apresentação falando um pouquinho do seu trabalho e você mencionou que trabalha em muitos condomínios e basicamente todos os seus alunos estão nesses condomínios e então muitas vezes você se desloca até esses condomínios. Todos, eu queria agora que você compartilhasse na verdade uma experiência sua em meio a essa pandemia. Todos, então, os condomínios vetaram a ida de profissionais como, por exemplo, os personagens para oferecer os serviços e todas as suas aulas então estão sendo dadas por meio da tecnologia, por meio de videoconferência. É isso? Exatamente isso. Todas as minhas aulas, todos os condomínios fecharam as academias, não pode nem ir na casa da pessoa para dar a aula presencial e todos os meus alunos estamos online, virtualmente, todos. Agora, analisando o lado econômico, que bom que você consegue dar conta dessa demanda e oferecer esse tipo de serviço por meio da tecnologia. Mas eu imagino que exista também um contingente, uma quantidade de personagens que possuem alunos que não necessariamente gostam de ter aula por meio da tecnologia, talvez, alunos ou alunas mais idosos, enfim. Você tem escutado relatos de colegas que perderam renda durante esse período? Olha, eu tenho sim, escutei alguns alunos, tiveram alguns, perdão, alguns colegas de profissão que trabalhavam em academia e que tinham alunos de personagens que perderam esses alunos que por conta de não se adaptarem a esse sistema online. Teve bastante gente que teve dificuldade de se adaptar no começo dessa pandemia. Os idosos, sim, eles ficaram bem receosos de não terem essa intimidade com a tecnologia, de como vou fazer e tal. Mas eu acho que isso não é uma desculpa. eu acho que dá muito bem para a gente desenrolar a aula com a tecnologia. E infelizmente teve alguns colegas que passaram, que estão passando um pouco apertado por conta dessa situação. E eu até falei para todos os meus amigos, ó, gente, eu estou dando aula online, está dando certo, vai para frente, dá uma insistida, leva essa informação, antes da aula, procure ensinar como é que funciona nessa tecnologia e vai. É, eu tenho visto, assim, aqui na Rede Alesp, em todos os nossos programas, a gente conversa com profissionais de várias áreas e há uma grande discussão em torno da pandemia, porque de um lado tem um grupo mais alinhado às autoridades de saúde que defendem o isolamento social. E essas pessoas entendem que sim, é preciso ficar recluso para quebrar a cadeia de contágio e depois a economia, a gente recupera lá na frente, essas pessoas defendem e privilegiam a questão da saúde. Por outro lado, tem os comerciantes e alguns prefeitos pelo Brasil que defendem a reabertura do comércio, a reabertura da economia. Então, existe aí um dilema, uma polarização em torno do isolamento social. Eu gostaria de escutar a sua opinião em relação a isso e se você acha que já existe condição de reabertura. Bom, eu fico bem dividida nessa pergunta porque eu tenho a minha própria opinião dessa pandemia. Eu acho que nós nos atrasamos um pouco em relação ao isolamento. Nós deveríamos ter entrado antes em isolamento, não no dia 20 de março, como foi decretado, mas agora já estamos no isolamento e vamos seguir. É difícil dizer se deve ser aberto ou não. Eu gostaria que tudo voltasse a funcionar. Eu realmente gostaria que tudo voltasse a funcionar. Porém, eu gostaria de dizer uma coisa. Eu estou vendo uma grande oportunidade nessa questão, não só na minha questão profissional como uma questão do mundo todo. Uma grande oportunidade. Muita coisa está funcionando virtualmente e vem dando muito certo. Eu vejo pela minha própria experiência. Daniel, foi uma oportunidade muito bacana. Quando que eu imaginaria que poderia dar certo uma aula online. Nunca tinha me passado pela minha cabeça essa experiência. E eu vejo que agora é mais uma possibilidade. Eu sou professora e eu estou sendo aluna. Eu pratico yoga duas vezes por semana. E eu estou praticando yoga virtual. Eu estou adorando. Não tem nada, não deixa nada a desejar. Nada a desejar. então assim, eu estou vendo que é mais uma oportunidade, mais um leque que se abre em relação, no meu caso, à atividade física. O comércio, ele está se adaptando. Ele vai se adaptar. Eu acredito que tudo vai dar certo. É isso aí. Sempre com uma mensagem positiva. Bacana isso. Inclusive, você tocou em alguns aspectos da minha próxima pergunta. Porque eu costumo perguntar para os colegas, para as pessoas que estão aqui sempre participando dos nossos programas, quais lições nós tiramos dessa pandemia e que aspecto positivo, se é que a gente pode chamar assim, essa pandemia acabou trazendo para a gente. Algumas pessoas falaram justamente disso que você acabou de falar. As pessoas estão reaprendendo a trabalhar e aquelas profissões que permitem o trabalho à distância, o trabalho remoto, elas estão de fato se adaptando e readaptando para que o mundo sofra menos com engarrafamentos, com emissão de gases do efeito estufa, não necessariamente as pessoas precisam pegar o carro todos os dias. Era muito comum que executivos, por exemplo, sei lá, de instituições financeiras precisassem fazer uma reunião no Rio de Janeiro, eles pegariam um voo até o Rio de Janeiro, fariam a reunião de uma hora e voltariam para São Paulo. Tem cabimento? Não tem. Enfim, esse é um aspecto e também eu acho que o aspecto familiar, estar de volta, ficar mais próximo aos seus familiares, enfim, fala um pouco sobre isso. olha, é bem isso mesmo, tem umas coisas que do mundo antigo que a gente vê hoje e fala assim, meu, qual o sentido disso? Para que um executivo pega um avião, vai daqui para o Rio de Janeiro para fazer uma reunião e voltar? O que ele tinha para fazer lá era tão importante a presença física dele? Então, é assim, é muito maluco pensar isso, né? Então, a gente vem se adaptando a esse novo mundo, eu particularmente estou gostando, eu sou otimista, eu acho legal, eu estou aproveitando essa oportunidade. No aspecto familiar, é muito bacana, é muito legal, a gente está em convivência o tempo todo, eu com os meus filhos, a gente tem procurado se distrair com outras coisas, está todo mundo aqui em casa, está todo mundo fazendo ginástica, estamos cozinhando, estamos nos ajudando a cuidar da casa e assim, está sendo uma experiência bem bacana, se me faltava tempo, agora está me sobrando tempo e tempo era uma coisa que eu brigava bastante com ele porque eu era uma dessas que ficava no trânsito para lá, para cá, para lá, para cá, era uma loucura a minha vida. É isso aí, estamos conversando com a personal trainer Carol Marciglia, estamos fazendo uma análise aí nesse momento de pandemia e ela também está compartilhando os seus conhecimentos com a gente da importância dos exercícios físicos e de cuidar do corpo e da mente durante este momento de isolamento social. Carol, nós estamos, claro, encaminhando o nosso bate-papo para o encerramento, mas eu acho importante que você compartilhe com o nosso público algumas dicas práticas, como você fez há pouco, com as pessoas sedentárias, mas algumas dicas para as pessoas, jovens, adultos, idosos, para que façam exercícios físicos em casa, mas dê dicas do que elas podem fazer. Gostaria que, mais uma vez, você desse essas dicas para a gente. Pode ser? Pode, pode, claro. O que eu recomendaria para uma pessoa que está sedentária, está fazendo nada, então o que você vai fazer? Vai pegar uma cadeira, sentar e levantar dessa cadeira 12 vezes. Vai apoiar a mão na mesa, vai fazer uma flexão de braço por 12 vezes também. Um exercício de panturrilha, fica na pontinha do pé, volta, pode fazer 12 repetições também. Faz um pulinho, um polichinelo ou uma elevação de joelho, coisas desse tipo. Procure fazer isso três vezes. Então, faz uma série de três, de doze, faz um ciclo e procura se alimentar bem, beber bastante água, legumes, verduras, frutas, procura não comer industrializados, segura a tentação, deixa para o final de semana para comer essas bobagens e praticamente é isso, ficar com a cabeça bem, ler um bom livro, assistir filmes que te tragam sentimentos gostosos e fazer reuniões online com seus amigos, se aproximar da sua família e é isso que eu recomendo. Muito legal. Agora, e aquelas pessoas que já têm o hábito de se exercitar, costumavam já levantar mais peso, como você disse, faziam exercício de hipertrofia, o que essas pessoas podem fazer dentro de casa para conseguir manter a saúde e o condicionamento físico em ordem? Levantar o sofá, que dica você dá? Eu vi muita gente fazendo leg press no sofá, viu? Eu não testei esse exercício, mas pode ser que dê certo. O que eu recomendo para uma pessoa que já treina, ela já conhece mais exercícios, Então, o que eu diria para ela atingir a esse esforço, aumentar a resistência desse movimento, é fazer somas de exercício. Então, por exemplo, faz uma flexão de braço tradicional e faz uma flexão de braço mais fechada. Faz dois exercícios para o mesmo grupo muscular. Isso eu estou falando para uma pessoa que já treina e que já conhece exercícios. Faz, por exemplo, no movimento de perna. Faz um agachamento e faz um afundo. Faz soma de dois exercícios para que você eleve a resistência. E se a pessoa for muito forte, ela vai ter que aumentar o volume. Então, serão séries maiores. Vamos pensar que é uma pessoa que não tem equipamento nenhum. Também, eu acho meio feio, mas os galões de água servem. Servem. Pode pegar um galão de água, colocar um em cada mão, se quiser aumentar a resistência. Está valendo. É isso aí. Tem que se adaptar, tem que ser criativo. Tem que se adaptar, com certeza. E aqueles exercícios mais tradicionais, aqueles exercícios que as pessoas faziam antigamente na aula de educação física, como, por exemplo, o abdominal, ou mesmo a flexão de braço, esses exercícios são recomendáveis? São, são super recomendáveis. Eu acho que a educação física escolar, ela voltou com tudo. Eu estou usando muito exercícios que nós chamamos de exercícios pliométricos, que são os exercícios educativos do atletismo, que são saltos, skips, que são exercícios que fazem a elevação do joelho bem alto, ou que você bate o tornozelo no glúteo. Eu tenho usado muitos exercícios para um treino intervalado, que nesses exercícios eu elevo a frequência cardíaca. E com isso, a gente gera gasto de caloria. Então, eu tenho trabalhado com os meus alunos bastante esse treino intervalado. Ou seja, o que eu tenho feito? Um exemplo de uma série. Uma flexão de braço, um agachamento, um abdominal tradicional. Aí eu entro com um exercício de pliometria, que é um exercício de elevação de joelho. Eu tenho feito muito isso com os meus alunos. E tem dado muito certo. É para substituir a corrida, no caso. Com certeza. Informações importantes da personal trainer Carol Marciglia. Carol, eu quero agradecer demais seu bate-papo, suas informações, tudo aquilo que você compartilhou com a gente. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para o público que nos acompanha. Uma mensagem positiva em meio a essa pandemia de coronavírus. Ah, eu gostaria de... Daniel, muito obrigada a você pela oportunidade de eu poder levar todo o meu conhecimento para as pessoas. É mais uma oportunidade que eu tenho de convencer a pessoa a praticar atividade física, que essa é a minha missão. Eu gostaria, eu desejo que todos se tornem apaixonados por atividade física como eu, que isso faz um bem danado para a nossa vida. E eu quero deixar uma mensagem de que não vamos ficar desesperados, vamos olhar para frente com otimismo. Eu acredito que o melhor está por vir e tudo vai dar certo. E é isso aí, vamos para o mundo novo. É isso mesmo. Muito obrigado por sua participação. A entrevista foi ótima, foi excelente. Volte mais vezes aqui ao programa Lespe Conecta e à Rede Alespe. Com o maior prazer, voltarei sim. Legal. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência. E até a próxima edição do programa Lespe Conecta. Tchau, tchau.